Pronto, a aula gravando, beleza? Então, olha só, falamos então sobre ciclo trigonométrico, toda a definição do ciclo, distribuição dos quadrantes, sequência de como a gente dá a volta nessa circunferência. Falamos também sobre as conversões dos arcos de graus para radianos. E aí na aula de hoje nós vamos falar sobre seno e cosseno de um arco. Então a gente vai começar a calcular os valores do seno e do cosseno dos arcos na circunferência trigonométrica. Deixa eu então compartilhar com vocês aqui a tela. Só um minuto. Só, pronto, tela compartilhada. Deixa eu só agora organizar aqui a parte dos Paranauê. Pronto, tá beleza então. Olha só, seno e cosseno de um arco. Então nós temos aí a circunferência trigonométrica, que é justamente o ambiente onde nós vamos fazer todos esses estudos sobre o seno e o cosseno de um arco. A primeira coisa que a gente vai falar aqui, tá gente, é sobre a parte de nomenclatura dos eixos coordenados. A gente conhece esses eixos coordenados como sendo os eixos X e Y, tá? O eixo X também é conhecido como o eixo das abscissas e o eixo Y como o eixo das ordenadas, tá? A primeira coisa que vai mudar de nome é isso aí. Esses eixos, eles vão mudar de nome, tá? Baseado em quê? Bora lá. Se nós tivermos aí um ponto qualquer... Deixa eu só colocar aqui o ângulo aqui certo que eu quero. Então olha só, digamos que nessa circunferência trigonométrica seja determinada aí um ângulo alfa, que a gente tá vendo aqui que é 30 graus, tá? Vamos fazer de conta que a gente não sabe, tá? Então esse segmento de reta, ele determina nessa circunferência trigonométrica um ângulo alfa. Esse ângulo, ele tem essa medida alfa justamente por quê? Porque a origem do ciclo é aqui, então tudo parte exatamente daqui, que é a nossa origem, não é isso? Zero grau ou ainda ponto A, beleza? Ok, então. O que que acontece? Esse segmento de reta que determina um ângulo alfa nessa circunferência, ele também é um ponto pertencente à circunferência, tá? A circunferência está no plano cartesiano. Então se está no plano cartesiano, aqui eu tenho um ponto P que apresenta coordenadas. Essa coordenada aqui, que é a abcissa do ponto, e essa ordenada aqui, né? Aquela abcissa e aqui a ordenada, que é o valor Y desse ponto. Então esse ponto, ele tem uma coordenada XY que o localiza. É isso? Só que a gente consegue observar aqui também o seguinte. E aqui, certo? Foi formado um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, a gente pode tentar mensurar o valor das suas razões trigonométricas com base no ângulo alfa, tá? Bora lá então. Deixa eu puxar então esse triângulo pra cá. Olha só. Puxando esse triângulo pra cá, deixa eu construir ele aqui bem bonitinho. Certo? Pra gente construir ele todo no esquema. Vou mostrar aqui. Vou ver aqui, faço isso aqui. Já tem régua, vamos fazer bonito, né? Aqui, ó. E aqui. E aqui. Deixa eu dar uma organizada aqui. Beleza. Foi. E aqui. Exatamente aqui. Eu tenho o meu ângulo de 90 graus. E tudo será com relação a esse ângulo alfa. Tá? Deixa eu melhorar. Deixa eu colocar de vermelho, que é pra saber que estamos falando desse ângulo alfa aí. Beleza? Bora lá então. O que é que acontece? Se eu quiser, então, calcular as razões trigonométricas seno e cosseno do ângulo alfa, tá? Então, se eu quiser calcular aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Seno do ângulo alfa. Então, eu vou ter que observar a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é essa medida aqui, ó. E ela corresponde justamente a essa altura aqui, ó. Tá? Corresponde justamente a essa altura. Que vale Y. A hipotenusa, porque o seno é a razão entre cateto oposto e hipotenusa, né? A hipotenusa é o ângulo oposto ao lado de 90 graus. Aliás, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E corresponde justamente a medida do centro até a extremidade da circunferência, que nós chamamos de raio. Afinal de contas, na circunferência trigonométrica, o raio é sempre igual a 1. Então, aqui mede 1. Tá? Sendo assim, o seno de alfa vai ser igual a Y dividido por 1. E vai ser igual a Y. Guardem bem essa informação. Tá? Com a sua vez, se eu quiser calcular o cosseno do ângulo alfa, o cosseno é dado pela medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente alfa é esse aqui. Ele apresenta essa mesma medida aqui, ó. Tá? Essa medida é Y. Essa medida aqui é X. Tá? Então, nesse caso aqui, ó. X. Então, nós teremos que o cosseno de alfa vai ser dado por X dividido por 1, que vai ser igual a X. Mas, peraí. Mas eu já não tinha falado agora há pouco que o cosseno... Alessio, perdão. O ponto P tinha coordenada X e Y. Então, eu vou fazer uma atualização. X, na verdade, corresponde ao quê? Ao cosseno de alfa. Então, aqui eu tenho a coordenada cosseno de alfa. E o Y corresponde a seno de alfa. Então, meus pontos podem ser determinados pelo valor do cosseno de alfa e pelo seno de alfa. Logo, não mais chamarei esse eixo de eixo dos... Eixo X, chamarei ele de eixo dos cossenos. E esse eixo não mais será chamado de eixo Y, mas de eixo dos senos. Beleza? Então, isso aí pra gente poder saber, né? Explicar a mudança da nomenclatura dos arcos, tá? De seno e de cosseno, tá? Que antes eram chamados de X e de Y, né? Então, respectivamente, X vai se chamar de cosseno e vai ser chamado de eixo dos senos. Depois dessas informações, o que é que nós devemos nos preocupar, né? Em determinar, em saber a respeito do seno e do cosseno de alfa? Que existe um passo a passo, tá, gente? Que eu costumo fazer com todos os meus alunos, quando a gente tá trabalhando isso aqui. Eu não lembro se fui eu que trabalhei esse conteúdo no ano passado com vocês, mas eu costumo fazer uma sequência. A sequência é a segunda. A primeira coisa, trabalhar a questão dos sinais, tá? É importante, é imprescindível a gente trabalhar a questão dos sinais. Deixa eu colocar aqui, então. Tá? Primeira orientação que nós teremos. A questão dos sinais. Então, os sinais, eles vão seguir a seguinte orientação. Olha só. Deixa eu colocar aqui, tá? Que é a primeira coisa que a gente vai trabalhar. Então, bora lá. Deixa eu fazer de um jeito aqui bem rústico. O mais rústico possível e o mais rápido possível aqui, tá? Olha só. Aqui eu vou estabelecer o cosseno. Deixa eu fazer aqui, ó. Isso. A gente vê que o programa ajuda, né? Isso, papai. Primeira. Agora, deixa eu só fazer aqui. O rasgão na circunferência, né? Deixa eu rasgar aqui. Esse aqui pode rasgar aqui também. Só. E esse aqui, agora vamos virar o bicho aqui em 90 graus. Só pra ficar bonitinho, tá? Até a gente tem ferramenta, não deixa bonito, né? Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Beleza, então. Liga a régua e bora lá. Então, olha só. Vamos analisar, então, primeiro a questão da distribuição dos sinais, tá? Primeiro, eu vou avaliar aqui a questão do cosseno, tá? E em seguida, o cosseno. O cosseno, gente, ele varia de acordo com o eixo x. Então, as coisas acontecem da esquerda para a direita. Onde, exatamente aqui, no meio, vale zero. Então, as coisas acontecem depois de zero ou antes de zero. Lembrando que o sentido crescente é sempre da esquerda para a direita. Se o sentido crescente é da esquerda para a direita, então, bora lá. Se eu estiver no primeiro quadrante, o cosseno vai estar antes ou depois de zero? Depois de zero. Se está depois de zero, o seu sinal será positivo, tá? Beleza. Se eu estiver no segundo quadrante, o que é que acontece? O segundo quadrante está antes de zero. Portanto, o seu sinal será negativo, tá? Se eu estiver no terceiro quadrante, estarei antes de zero. Portanto, o seu sinal será negativo, tá? E no quarto quadrante, eu estarei depois de zero. Então, o seu sinal será positivo, tá? Então, dessa maneira, a gente faz a distribuição dos sinais para o cosseno. Para o seno, como é que é feita essa distribuição? Nós temos que lembrar que o seno, ele varia de acordo com o eixo y. Então, as coisas acontecem...